A muito tempo eu estava sofrendo com a minha mulher A muito tempo eu estava sofrendo com a minha mulher A muito tempo eu estava sofrendo com a minha mulher Mas eu não tive emprego, estava sofrendo com a minha mulher Mas eu não tive emprego, estava sofrendo com a minha mulher Mas eu não tive emprego, estava sofrendo com a minha mulher Dona Nina Dona Nina Agora estou feliz com a minha mulher, já tenho emprego Agora estou feliz com a minha mulher, já tenho emprego Agora estou feliz com a minha mulher, já tenho emprego Dona Nina Agora estou feliz com a minha mulher, já tenho emprego Dona Nina Estúdio A muito tempo eu estava sofrendo com a minha mulher Dona Nina Dona Nina A muito tempo eu estava sofrendo com a minha mulher Dona Nina A muito tempo eu estava sofrendo com a minha mulher A muito tempo eu estava sofrendo com a minha mulher A muito tempo eu estava sofrendo com a minha mulher !! Obrigado.